Ah, meu Deus, olha o que é o cansaço. Fiz aquele slideshow, chamei de parte 2, com as fotos que estavam no meu celular. Esqueci que grande parte das fotos a mergulhinha tirava do celular dela. Então essa parte 3 são com as fotos da mergulhinha. Alguém do parte 1 do primeiro filme, aquele que eu falo de comidas típicas, comentou que nós caques já temos um efetivo maior do que o exército brasileiro. Aí criticaram, mas ele está certo. Nós somos mais de 500 mil e não é o exército brasileiro. As forças armadas todas somadas no ano passado, dava 334 mil e 500 militares. Então realmente, nós caques já temos um efetivo maior do que das nossas briosas, gloriosas e queridas forças armadas. Então realmente, nós temos um efetivo maior do que das nossas briosas. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.